Volta ligeira que eu tô te esperando Eu te pinto um quadro, tu me ensina um tango Mas vem depressa que eu passei café Volta correndo que eu tô com saudade Nem bate na porta, senta-se à vontade Mas vem depressa que eu passei café 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.